É isso aí galera, vamos dar mais uma banda aí, um caiaque em cima do carro E vamos a Sharqueadas, dar umas linhadas lá, vamos ver como é que tá lá no Jacuí Vamos fazer uma pescariazinha lá no Jacuí, na cidade de Sharqueadas, numa ilha das altas tensões Lá é o lugar onde tem as piavas e as carpas, embora que temos no inverno, mas quem sabe né, nunca se sabe Mas então tá beleza, no mais espero que esteja tudo bem com vocês E boa pescaria pra nós, boa viagem, tudo de bom E aí E aí E aí Aí é o meio do Jacuí galera Aqui ó Olha como é que tá de neblina Olha o sol querendo aparecer Vai dar um dia bonito daqui a pouco E eu tô aí navegando aí ó Dá uma alinhada aqui na alta tensão encharquada de novo Hoje saiu só uma branca Vamos ver hoje Vamos lá Saiu um peixinho, a gente filma aí Saindo devagarinho, o peixinho Vamos ver Pintadinho, o bandi Isso aí Saiu uma branca bonita E ela aqui ó, baita branca Tá saindo fritinho devagarinho Isso aí Agora se a ração se foi A tendência é melhorar a pescaria E aí E aí E aí E aí Então é isso aí Só para fazer um registro Uma tentativa de pescaria Aqui na alta tensão Vou fazer aqui Ali onde eu saí De manhã com aquela acerração E aqui a ilha das torres Do lado de lá o pessoal pesca Carpa E Piava Mas hoje não deu ação nenhuma Nem tinha ninguém pescando Mas valeu a banda, valeu a volta Show de bola Para casa almoçar agora Depois mais tarde E para São Leopoldo Para casa Valeu o passeio Muito tribo E o Raptor Com o motorzinho de A4HP está aí Mandando ver O que vale é isso aí Amando o passeio Vou encerrar esse videozinho aí Mandando um abraço para todo mundo E também para os que estão chegando agora no canal É isso aí É isso aí pessoal Quem quiser acompanhar aí Sejam todos muito bem-vindos Aqui é um canal bem simples É só uns registros mesmo que eu faço De algumas expedições e pescaria É isso aí Então Um abraço e fiquem com Deus E uma boa semana a todos E um abraço e fiquem com Deus E um abraço e fiquem com Deus E um abraço e fiquem com Deus